Galera, eu percebi que eu tava fazendo um erro muito grande aqui ao deixar farmando FK Basicamente eu tava deixando no mini boss, ou seja, galera, qual que é o grande problema nisso? É que ele se move, mano Meu Deus, galera, eu tava deixando ele farmando Eu falava, ah, vou voltar ali amanhã com 300 bilhões Não, mano, não voltava com nada porque ele ficava se mexendo, ou seja, eu não ganhava quase nada Mas agora eu peguei a técnica e basicamente eu deixo farmando no boss da antiga área, tá ligado? Vai ser o jeito mais fácil da gente farmar Porque, galera, quando a gente ataca Q1 e finaliza, olha o que que acontece Ele vai logo e spawna em outro lugar, mano, tá vendo? Ele tava aqui e agora ele foi pra cá, ou seja, mano, isso aqui é muito ruim mesmo, mano Mas, como eu falei, agora a gente achou um truque, digamos assim É só a gente começar a focar os boss porque eles não saem do lugar E os minion aqui a gente já descarta, velho Mas agora a parte mais importante, galera A gente vai pra Attack on Titan, mano Naquela velocidade, né, mano? Meu amigo, que nem parece... Não, tá moral, velho A montaria nem parece que dá velocidade Caraca, mano, a velocidade é muito lenta, velho Mas tudo bem, bora comprar aqui, mano Attack on Titan, comprei Beleza, vamos entrar aqui que o Nubizão tá ficando com, mano Maromba, cara Então já bora girar Deixa eu ver se eu tô com o AutoCell ligado, né, mano? Ah, estou com ele desligado, então tá bom Agora, mano, é a nossa hora Então bora Alto aqui, velho Meu Deus, mano Oh, 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 esqueci de uma coisa, hein Vou ativar a florzinha Vou roletar aqui já Vamos ver o que que a gente vai ganhar Cara, eu queria muito o 0,5, hein Mano, é a sorte, tá? Eu ganhei o meu dinheirinho ali Então vamos continuar, cara Esse daqui é quantos K, mano? Meu Deus, uns duzentinho ali no mínimo Opa, ganhamos dois raros já, hein Véi, já farmamos Que isso? Rapaz, caraca, velho É, fizemos a sorte já, mano Três aqui raro Olha isso, mano Tô falando, cara Tô falando Oi, o Farmas, velho Beleza, então agora Que nem uponado aqui, velho Beleza, cara Vou fazer com esses personagens Nossa, não tá uponendo nada, galera Que isso, cara Estou me sentindo Humilhado, mano Rapaz Como é que pode Isso daqui, cara Mas tudo bem Vou ter que agora voltar Porque eu vou ter que farmar No boss antigo, né, velho Eu acho que eu vou derrotar Uma vez aqui o All for Run Pra gente dar uma giradinha ali Bem de leves, né Inclusive eu queria aqui, mano Só de Brinkson Uma poção de espadinha Pra gente levar ele mais rápido Nossa, ele tem 15 milhões de vida, cara Vamos ver se a gente derrota isso daqui rápido É, rapaz O bichinho vai demorar Mas eu quero ver, né, mano Quando a gente terminar E olha aqui o Chita Meu Deus, mano O Chita virou tudo Hulk, cara Meu Deus Caraca, velho Eu não achava que eles iam virar tudo Hulk, sabe Cara, já tamo finalizando a vida do boss Olha só, mano Um milhãozinho Só um milhão Mas tá de boa, galera E não esquece de deixar aquele likezão, hein Que vai ajudar bastante, mano Na moral Se inscreve aí, cara Porque o noob tá precisando aí, velho Tá vendo essa cara aqui, ó Essa cara, galera Cês tem que se inscrever instantaneamente, mano Aí é bom Mas, galera Não se inscreve aí, na moralzinha, mano Bora então Vamos aqui Ó, ó Top, top, top Já tamo alaçando o boss, cara Por que que eu tirei da autoclicker? Sentido? Não tem O importante é que a gente vai ganhar ainda com o boost da moedinha E foi Nossa, mano 2 milhões e 400, rapaz Que isso? Farmamos, né, hein? Não cês farmei, hein? Eu acho que sim, cara Bom Vai dar pra eu abrir ali bastante eggzinho star, né Na realidade Vamos ver quanto aqui que a gente vai conseguir Só 10, né? Beleza Então Vamos lá aqui, ó Aproveitar que a gente tem um boost de luck, mano Vamos correndo aqui Porque nossos boosts de luck são, mano Digamos assim Limitados, cara Como a gente tá na free to play Nós tem bem menos, né? Mas Ok Bora, cara Eu quero aqui um personagem bom, mano Será que é um lendariazinho? Um épico já tava bom, hein, galera Épicozinho, vai, vai, mano Um épicozinho, na moral Cadê o épico, cara? Ah, não, mano Nossa, comum Esse foi pior do que quando eu cheguei aqui, cara Cadê eu? Não Aí trollou, hein, jogo? Jogo trollou, velho Meu Deus São os personagens aqui, ó Nosso pimpa, velho Beleza Ó, já upamos Caraca, mano Nosso pico já ficou mais forte, hein? Boa, boa, boa O nosso primeiro plano já está feito, galera Ai, sim, cara Já conflitamos aqui o primeiro Mano, será que eu consigo fazer a missão, mano? Qual que é o mapa do Perdi Jojo? Aqui, velho De One Piece Porque eu tô com uns personagenzinhos, né? Que você já sabe, mano Eles já estão aqui meio forte Então eu acredito Que já dá pra gente aqui levar Até que bastante, mano Dessa área, mano Ou se bem que os almirantes já tem 100k de vida, velho Que que é isso, cara? Que que é isso? Deixa eu mover pra cá Aqui a ult vai finalizar Boa Agora a gente tem que amassar o Kizaru E também, mano O... Ao Kiji, velho Meu Deus Pronto Falta só mais dois ao Kijizinho, né, mano? Aí a gente já pula aí Aí pro nosso querido Kizaru Almirante aí da velocidade Que fala mais lento do que tudo Tá ligado? Cara, é muito rápido Não tem como não Finalizar aqui o último Kizaru, velho E finalmente a gente já vai terminar essa missão E agora, mano É o pior personagem de todos, né, mano? Akaino, cara Meu amigo Esse é do mal, cara Esse tem sangue no zóio, mano Nós também tem sangue no zóio por ele, velho Beleza Bora terminar ali a quest Pegar uma nova quest Aí, boa Chegamos aqui Apertar aí, mano Falar com a namizeira Aí, boa Nó, dez vezes, hein, mano? Bicho tem seis, seis caras de vida? Ah, acho que vai ser até que razoável O problema vai ser mais O boss ali, mano Com suas vidas de Mano Prenos dois milhões Falta pouco, hein, mano? Só mais dois Akainozeira de base Que já já é o Farmas, mano Pode ver e pôr Farmas, cara Aí vai ser o boss, meu amigo O boss vai ser o pior, cara Que o boss tem dois milhões de vida Mano, ó Eu vou ter que derrotar ele cinco vezes Então vai ser dez milhões de vida Tá ligado? Mas eu acho que, assim Nem tanto, sabe, velho? Porque, tipo, esse daqui A gente já tá até que derrotando Razoavelmente muito rápido Depois ali eu deixo no Tiny Task Só ali finalizando o boss Aí eu vou fazer, sei lá Alguma coisa, sabe? Mas eu acho que não vai ser tão necessário assim Ah, vai demorar Blá, 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 blá Então vamos ali agora Bora no Homem Gigante, cara Que isso Eu até esqueci a montaria daqui Ah, a montaria daqui é triste, né, mano? É uma areiazinha Nossa, é triste a montaria daqui Meu amigo Meu amigo, velho Eu lembrei que a montaria daqui era horrível, velho Nossa, já tô ficando triste aqui Só de lembrar Ok? Aqui temos também a árvore do Barba Branca toda quebrada Mas tudo bem Bora começar Não, é 3 milhões ainda, hein? Vamos derrotar ele aqui primeira vez, mano Opa, já deixa eu preparar aqui O Macras, né, meu filho? Então só bora, velho Aqui, ó Por enquanto, galera Tá tranquilão, mano Eu espero que a gente derrote, sei lá, mano Em um minuto? Ah, mano Acho que em menos até, hein? Eu acho que um minutinho aqui É o máximo, será, mano? Porque, ó Já passou 20 segundos E a gente levou quase a metade da vida É, vai ser uns um minuto aí Por aí, mano Certeza Mas olha já, mano Então, em 10 minutinhos A gente já consegue aí Finalizar, mano E de base Tá ligado, mano? Terminar aqui a vida do boss Olha só, mano 2 milhões Caraca, mano O boss tem 3,6 milhões de vida Mas é bem de boa Que nem eu falei, galera É só deixar no Tini Task, mano Quando a missão é ser de boss Deixa no Tini Task Vai fazer uma coisa Sei lá, velho Que aí tu pega rapidão Inclusive, depois Vou deixar na montaria Aqui, mano Pra eu conseguir pegar um money Que vai dropar Beleza? Olha só, velho Falta pouquinho, velho Pro Big Ash Man Iramemer Né, mano? Um homem gigante Homem gigante É muito bom, cara Homem muito gigante Sei lá, velho Big Ash, mano Deve ser mais gigante ainda Tá ligado? Homem muito gigante Sei lá Comenta aí, mano O que você acha? Eu acho que eu vim muito gigante Tá ligado? Acabou E ó Ele é maior que o Chitã, hein, mano No mínimo merecido Né, mano? Então, acabou Agora sim Derrotando o boss Beleza? Fechou E pronto Terminei agora o Tini Task Que, velho? Vou deixar farmando aqui E uma hora Eu volto pra aqui Só pra pegar o money Tá ligado? E cara Já vou ficar aqui no meio Só pra ajeitar O macras E é isso Então bora de farm Mas aí, galera Bom, galera Depois de deixar aqui Farmando no Big Man Velho Eu terminei aqui E cara Vamos agora, ó Só terminar a quest Velho Beleza Sussa, mano Lembrando Deixei a ficar Pra ficar mais facilzinho Né, mano? Fui até dormir Rapaz Acordei já Quest feitazinha Mano E caiu de novo Cara Meu Deus O que que esse jogo tem Galera Na moral, velho Até meu outro pezinho Da farmando Caiu também, cara O que que está acontecendo Nesses jogos Meu jovem Mas tudo bem Agora, mano Que a gente terminou aqui Digamos assim Vamos pra Wallet City E é lá, mano Que a gente vai terminar Nossas primeiras coisas, mano Que é principalmente Abrir mais Egg, mano Deixa eu ver se tem uma poção De sortezinha aqui É o trevozinho, né, mano? Não tenho, velho Então, ou seja Só na hardcorância aqui Que a gente vai conseguir Mano Já foi aqui, ó 4 milhões Cara Depois vou ocultar lá E colocar pra farmar de novo Lá no nosso Big Man, mano Deixa eu ver aqui Quanto é que rendeu já É, já ajudou bastante, mano Então deixa eu dar feed aqui, velho Boa Quanto que deu aqui de SP Nossa Deu Subiu bastante, mano Agora sim, hein Deixa eu ver agora O personagem que a gente vai colocar Tá ligado? Eu acho que essa é a Natasha aqui, mano Que eu vou upar É, mano O bagulho vai ser louco aqui Pra decidir, hein Mas tudo bem, velho Então só vamos continuando aqui abrindo Mano Terminamos aqui E vamos dar uma olhadinha E vamos dar uma olhadinha, cara É, só foi raro aqui Que eu dropei Mas, mano Bora, defusas E pronto, velho Agora sim, hein É, realmente Já tá um pouquinho mais forte Então, mano Eu vou continuar dando upgrade Na Sasha Aqui, velho Até ela passar Os outros personagens Mano, nem lembro Se o nome desses personagens É Sasha Foi mais Tá falando, velho Caraca, mano Rapaz Mas tudo bem Eu vou deixar agora É ficar lá No nosso Barba Branca, né, mano Porque agora Vou ir pra escolar, né, mano Tem que farmar, rapaz Então só bora Porque enquanto isso Eu vou deixar farmando, mano E eu quero ver o Yen aqui, mano Só Yen, hein, rapaz Mas é isso, mano Tamo junto É nóis, galera Falou, falou E fui!